O que é esse nome? É o seu novo número. Cadê meu telefone? No mar, onde você jogou ele, não foi? Não lembro, eu tava bebaça. Enfim, encontra a gente no Hackerspace. Onde? Olha suas fotos e descobre. Tá, tá legal. Levanta logo, anda, porra. De quem é essa casa? De quem é essa casa? Não, eu tenho que fazer com você. Só que eu não posso deixar você. Faz isso muito rápido. Não, eu tenho que fazer com você. Porque eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Estilo Mardi Gras. Arruma alguma coisa pra vestida e eu te falo sua próxima parada. Ah, e seu telefone vai ter que estar pronto pra operar. Então acessa a história e baixa seus apps antes de chegar lá. Droga, apagando o mico no meu primeiro dia. Eu te amo muito. Tchau. 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 Tchau.